Aqui, piedade parece inofensiva. Não parece? Isso tudo é uma grande oportunidade pra mudar de vida. Não há nada que faça a gente vender esse lugar, não. Ninguém nunca falou a palavra venda aqui. Existe uma propriedade sendo negociada em judício. Estamos procurando todos os herdeiros, você é um deles. Você não tá nem um pouquinho curioso pra conhecer a tua família? Não. Mas às vezes tu inverte a situação. Eu sou o pai aqui, entendeu? É triste demais o que esses pôs querem fazer com isso aqui, né? E eles estão te oferecendo quanto? É muita? Que bexiga de tanta pergunta é essa? É só curiosidade mesmo, pô. A gente passou anos aqui agarrados numa história que não existe. É mentira! É tudo mentira! O que foi, pô? Que foi, pô? Lá! Que foi, pô? 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 A Petrograna, ela tá cagando o nosso presente pra poder foder com o nosso futuro! Que foi, pô? Que foi, pô? Que foi, pô? Daqui.